Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia, né? É verdade, mais um dia, um dia frio, frio, choveu ainda há pouco, parece que a chuva agora veio para ficar, né? Enfim, quando a chuva para, a gente continua, continua a nossa vida, continua a nossa caminhada, que só nos faz bem, né? Agora vamos aí, entrar no inverno, já veio muita chuva, né? Mas não tem que ficar mais em casa, é mais abrigado. Mas hoje deu muito vento, muito vento e chuva, né? Como parou de chover, eu rapidamente vou encaminhar e mostrar para vocês aqui o passeio, conversar, colocar conversa em dia, que não faz bem. Mostrar aqui algumas oliveiras aqui, o caminho, e aproveitar esse passeio, né? Olha aqui quantas oliveiras pequenas aqui, daqui afora. Muitas, muitas, muitas. Tão bom caminhar, tão bom, aproveitar um pouco, amanhã, né? Também vim em busca do sol, mas o sol não aparece, né? Hoje, eu acho que o sol, hoje eu acho que o sol realmente, olha, não vai aparecer nem tão cedo. Enfim, mas a gente, como a gente é perseverante, né? Vamos embora, vamos caminhar, vamos aproveitar aqui os momentos, vamos aproveitar. Enquanto a gente tem força, né? Enquanto a gente tem força nas pernas, a gente caminha, a gente vai em frente e vamos embora. Caramba, é um dia de cada vez, né? É assim a vida. Ah, desde já eu pedi a vocês que se não estão inscritos, se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal, muita gente assiste. E não se inscreve, gente, não está nada, não está nada, não está nada se inscrever no canal e dá um gosto, aí dá um gosto. Olha lá no sinalzinho ali do hum e dá um gosto. Vou ficar muito agradecido, vou ficar feliz também. Muito bom saber que temos aqui pessoas, tudo bem, pessoas com uma boa vibe, né? Olha o sol, falar em boa vibe, falar em pessoas, olha o sol aqui, maravilhoso. Vamos nos acompanhando, olha, isso aqui só nos faz bem, né? Agora eu já estou no caminho aqui mais seco, mas mesmo assim está muito vento hoje, muito, muito, muito. Olha só como é que está o céu aqui, olha essas nuvens, tem chuva aí no caminho. Vamos lá, eu tenho que me proteger. Eu não gosto de guarda-chuva, já vi que vou ter que ter cuidado, vou ter que ter paciência. Enfim, olha lá o fundo. Olha lá o fundo aqui. Temos o Palácio da Pena. Clique aí no Google que vocês vão ver o Palácio da Pena, essa maravilha. Aqui em Sintra é muito bonito esse palácio. Então é isso amigos, mais um dia, né? A gente tem que ter forças para caminhar, forças para lutar, forças para seguir em frente, né? Todo dia é uma história, todo dia é uma conquista. Só cabe a nós pensar em positivo, continuar a caminhar, ultrapassar, né? E focar, né? Focar em coisas boas, tentar disseminar coisas boas, tentar perceber que a vida é uma só. A gente tem que lutar, ultrapassar e pensar nos pequenos momentos também que podem ser transformados em grandes momentos. Eu acho que não precisamos de muito para a gente estar feliz, não precisamos de muito para a gente nos sentir bem. Isso tudo basta, basta a gente acreditar e basta a gente focar, não é? E sair um pouco do materialismo, não é? O materialismo nos leva a percorrer caminhos complicados, caminhos difíceis e caminhos às vezes sem volta, né? Sem volta, caminhos da competição, enfim, é muito complicado. É, é verdade. O caminho do materialismo nos leva a uma competição que sempre queremos mais, queremos mostrar, queremos, né? Vamos tentar, enfim, olha, cada um na sua vibe. Eu aqui no meu canal falo sobre mim, falo sobre os meus pensamentos, sem pretensão de ser o melhor, não é? Cada um faz o seu entendimento, cada um coloca na sua balança e tenta escolher o melhor caminho, não é? É verdade, a vida é feita de escolhas. Olha, eu vou dentro de assunto um pouco, né? Que isso aqui é um eclético. Passou ali uma senhora com um cão. É... Aqui passam várias pessoas nesse caminho, né? E eu tenho como hábito sempre cumprimentar, né? Cumprimentar essas pessoas, o bom dia. Eu acho que me faz bem, né? Também receber um bom dia. Não que eu espere sempre dessas pessoas um bom dia. Mas eu gosto de dar, também gosto de receber, gente. Por que não? Por que não receber também um bom dia? Muitos... A maioria cumprimenta, não é? A maioria responde prontamente, bom dia. Muita gente esboca um sorriso, não é? Quando a gente tá sem máscara, né? Porque aqui a gente pode andar sem máscara. E é poucas pessoas, pouquíssimas, não vem cada lado. Mas é engraçado que agora eu lembrei disso e resolvi... Colocar essa pauta aqui. E... Falar um pouco sobre isso. É... Como é confortante a gente receber, não é? O bom dia. E também dar o bom dia. Eu acho que... Que é válido. No início, muitas pessoas se fechavam e não respondiam. E eu pensei... Será que vale a pena continuar dando bom dia? Aí eu parei... Pensei e refleti... Pense dessa forma... Não vou esperar a resposta. Eu vou... Continuar... Dando bom dia. Se vier... Um bom dia... Eu vou estar grato. Quando eu não vier também... Eu fiz a minha parte. Eu cumpri... A minha parte. E olha... E continuo assim. Continuo seguindo assim. Cumprimentando. Dando bom dia. Faz bem. Foi o que eu aprendi... De meus pais. A cumprimentar. Agora nós um bom dia. Tem que ser. É assim. Seguimos o caminho. Seguimos em frente. Com os nossos pensamentos. Com as nossas... Melhores ações. É isso. Bem... Olha o sol. Olha o sol. Vamos lá. Continuo aqui. Vou sair. Vou ter mais ele a frente. Aventar um pouco. A paisagem. Deve ter mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A frente. Vou despedir de vocês. Vamos lá. Bem, bem amigos, vou me despedir de vocês, desde já, agradeço a vocês, novos inscritos, eu muito obrigado, sejam muito bem vindos ao canal, e a vocês que já me acompanham desde o início, agradeço, muito obrigado pela companhia, e não se esqueçam nunca, vamos ser felizes, um abração, fiquem bem, fiquem com pensamentos positivos, e vamos em frente, um dia de cada vez, vamos ser felizes, um abração e até a próxima, tchau tchau Ao menos o sol chegou agora no finzinho do caminho, muito bom, muito bom, haha Tchau Tchau